Está pensando em importar um celular ou qualquer outro produto? Compre na Gribest, produtos de qualidade com o preço muito acessível. É o primeiro link da descrição. Fala galera, seguindo aí a série que eu falo sobre televisores, eu já falei de 32 polegadas Full HD, não, na verdade HD, 40 e 43 polegadas Full HD, 49 polegadas Full HD, e agora eu trago as Smart TVs de 40 e 43 polegadas 4K. Quais são os melhores televisores com 4K no mercado? Vamos conversar nesse vídeo sobre isso, tá? Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa também um comentário sobre o que você gostaria de assistir aqui no canal. Dicas são sempre bem-vindas, tá? Vamos chegar a 30 mil inscritos juntos, eu conto com você para isso, sem você isso não é possível, então se inscreve aí, ativa o sininho e vamos ao vídeo. O primeiro modelo é o único modelo que eu encontrei de 40 polegadas, que eu considero bom e que vale a pena, tá? Que é da Samsung por R$ 1.599, tem promoções em que ela sai por R$ 1.300, R$ 1.350, e é uma bela aquisição, tá? Tem um 4K bem bonito, e aqui na Magazine Luiza a gente vê 90 análises de pessoas que compraram, e a grande maioria dessas, 89 na verdade, a grande maioria dessas 89 análises são positivas, são análises legais, análises que tem... Eu não consigo ler as análises sem logar no site, será? Deixa eu ver, consigo sim. Então aqui a gente vê o pessoal falando bem, tá? Ela tem um 4K bonito, 40 polegadas, e tem uma qualidade de imagem que supre aí as necessidades do pessoal, é bem famosa essa televisão, é bem conhecida, tá? Sempre batendo de frente com os modelos dos seus concorrentes, e muitas vezes levando vantagem, tá? Então é um modelo que você vai encontrar por R$ 1.400 a R$ 1.600, eu acho que nesse preço R$ 1.500, R$ 1.450, vale muito a pena comprar esse modelo. Outra televisão aqui que eu indico, tá? Eu acho que ela vale bastante a pena, porque ela tem uma qualidade de imagem que é muito bem avaliada, ela é da AOC, quem não conhece a AOC, a AOC tá dominando o mercado, não digo que ela vai passar LG e Samsung, mas ela tá deixando pra trás marcas grandes, como a TCL, né? A Semptor Shiba, a Philips, a Filco, porque ela tem uma imagem que é indiscutível. A imagem dela é muito bonita, tá? Muito boa mesmo, e ela tem um preço, um custo-benefício muito bom. Aqui a gente vê as avaliações dos clientes, né? A maioria positiva, tem uma reclamação ou outra, pode ter, é normal, né? Não sei se em todo lote fui ou azarado, porque depois de sete meses de uso, a imagem representa falhas. Mas eu acho que isso tem garantia, tá? Mas tudo bem, toda marca pode ter falhas, a gente tem que ver, num contexto geral aqui, ó, bastante avaliações positivas, quase 88% das pessoas deram 4 ou 5 estrelas, 6% deram 3 estrelas, e 6% deram 2 estrelas. 6% e 17 avaliações devem ser 2 avaliações ou 1, tá? Então, 1 ou 2 pessoas ficaram insatisfeitas. Mas pode acontecer com qualquer marca, o importante é você ter a nota fiscal e pedir a garantia. Esse modelo é bem falado na internet, a galera, no geral, gosta bastante dela. A qualidade de imagem é bonita mesmo, é muito bonita. Eu acho o design dela bonito também. E o 4K da OC não devem nada em relação aos outros nessa faixa de preço. Acho que a Samsung e a LG só começam a se distanciar muito em modelos mais caros, lá mais no topo do iceberg, tá? Por aqui eu acho que equipara. Fica bem parelho e às vezes até marcas não tão famosas levam vantagem, tá? Vamos falar aqui do outro modelo, que é o Smart TV da Samsung. Isso mesmo. Ela é uma Smart TV que eu acho assim, para ela valer a pena, ela tem que estar com preço um pouco menor. R$ 1.799,00 ainda não vale a pena, mas ela é uma das melhores na sua faixa de preço e tamanho, tá? Por R$ 1.650,00 já pensaria nela com carinho, tá? Lembrando que todos os modelos, galera, vão estar na descrição. Você compra no site que estiver mais barato, onde for melhor para o seu bolso. Eu só trago esses sites aqui, porque é onde tem avaliações de cliente, onde eu achei barato, mas não quer dizer que você tem que comprar no ponto frio, ou que você tem que comprar na Casas Bahia. Se quiser comprar, fique à vontade, mas não tem patrocínio nenhum. Eu só estou trazendo aqui, porque eu preciso trazer algum site, e eu vou mesclando. Às vezes eu trago Kabum, às vezes eu trago qualquer site que eu achar interessante, tá? Mas não estou sugerindo que vocês comprem nesses sites. Fique à vontade, você é livre para escolher. Esse modelo tem uma imagem bonita, avaliações positivas, a galera sempre fica em dúvida entre esse modelo e o próximo que eu vou mostrar. E, pelo que eu vejo nas comunidades que eu participo, a galera fala um pouco melhor na questão de imagem desse modelo do que do próximo da LG. Mas a LG tem suas vantagens. Tem bastante vantagens. Então, acho que as duas brigam parelho ali. São muito similares. Tem uma qualidade muito parecida nesse nível de televisor, tá? Como eu falei, talvez lá no topo a Samsung leva vantagem, mas nesse tipo de modelo é bem parelho, tá? As avaliações aqui são positivas. É uma TV boa, fluida, rápida e tem uma imagem 4K muito bonita. É completa e muito boa para atender aquilo que uma pessoa precisa hoje, né? Que são aplicativos, uma imagem bonita, um HDR legal. Então, recursos também. É bem completa. E esse é um modelo que compete com ela bastante, mas eu acho que no momento está levando vantagem, porque essa TV da LG está mais de R$100,00 mais barato, tá? Se eu não me engano é isso, deixa eu ver. É, está quase R$200,00 mais barato e não perde nada, cara. Fica parelho. Ela é parelha, tá? É bem parecida. Tem um sistema bem fluido, é uma TV interessante, você consegue falar com ela, você consegue controlar por voz, mas tem um detalhe. Se eu não me engano, o controle não vem com a TV, tá? Você tem que comprar o controle inteligente separado. O controle que vem com a TV não faz isso, tá? Ele não faz... ele não faz essa função de falar com a TV. Ele é um controle normal que vem junto. Você tem que comprar o controle especial separado, tá? Eu acredito que nessa TV não venha. Pelo menos a minha que não é 4K, que é Full HD, não veio, tá? Então acho que aqui também não vem. Mas tem que se informar melhor sobre isso. Acredito que não venha. Estou tentando procurar alguma coisa que fale sobre isso, mas não tem nada. Eles ocultam essa informação. na minha também não tinha nada escrito, mas acredito que não venha mesmo o controle. Você tem que comprar separado, tá? Até pelo preço da TV o controle não vem mesmo junto, tá? E agora eu vou falar do último modelo da lista que é a Sony. A Sony nesse preço, 1.649, cara. Eu acho que vale muito a pena. Eu não pensaria duas vezes. Eu levaria a Sony porque Samsung é boa, LG é boa, mas a Sony, ela tem uma qualidade muito boa, cara. A Sony é uma empresa de personalidade. Ela faz produtos que funcionam bem. É aquela coisa, a Sony não... Em questão de televisão, eu nunca vi a Sony vender porcaria. Eu vejo a Sony vender televisores bons, tá? E aí a gente vê as avaliações e as avaliações comprovam isso que eu estou falando, né? Então, claro que aqui, como eu falei, sempre tem um cara que reclama, mas tudo bem. É o direito das pessoas, a gente tem que reclamar quando tem defeito. Vamos ver. Só deveria informar que ela utiliza uma fonte de 19.5 no cabo de energia. Isso é inconveniente e absurdo. Não sei como será quando for colocar um painel na parede. Tudo bem, entendi a reclamação, mas, galera, é uma TV muito interessante num preço competitivo, num preço muito justo, tá? R$ 1.699,00, R$ 1.649,00. Para mim, nesse preço, ela é compatível. Para levar uma LG, por exemplo, se eu fosse comprar uma TV hoje, para me levar a LG e a Samsung, teriam que estar num preço abaixo disso. Teriam que estar R$ 1.530,00, R$ 100,00 mais barato. Senão, eu pagaria R$ 100,00 mais caro e levaria a Sony. Por quê? Porque a Sony tem um sistema de Smart TV que, na minha opinião, é melhor do que as suas concorrentes. Eu acho mais fluido, mais rápido. E a Sony tem muita... tem uma história aí longa que mostra que é uma empresa que faz produtos duráveis. Então, é gosto pessoal, mas eu recomendo bastante esse modelo da Sony. E é aquela coisa, ficou a Samsung para quem quer gastar pouco, né? 40 polegadas. AOC para quem quer economizar e quer ter uma imagem bonita. Às vezes, pode estar uma promoção muito boa. Quem quer algo mais seguro, vai ter que pagar mais caro, vai ter que pagar por uma Samsung. Mas eu ainda acredito que a LG está ganhando da Samsung, tá? Ela está melhor pelo... Se estiver mais barato, ela vale, porque ela é muito parelha com a Samsung. É quase igual. Eu não acho que uma é melhor que a outra. Eu acho que elas são muito parecidas, tá? E acho que vale a pena pagar por uma Sony. A Sony leva vantagem nessa briga se estiver na mesma faixa de preço. Então, LG, Samsung e Sony, né? Os modelos na descrição. Essas três para mim têm um nível parecido. Se estiver na mesma faixa de preço, eu levo a Sony ou eu levo a que estiver na melhor promoção. E a OC e a Samsung de 40 polegadas ficam para aquela pessoa que quer economizar. Essa é a minha opinião. Você pode discordar ou concordar, mas não esquece de dar o like para valorizar o meu trabalho, o tempo de pesquisa que eu dediquei para fazer esse vídeo. muito obrigado pelo apoio. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí o que você achou. Muito obrigado, valeu e fui!